E antes de começar esse vídeo, eu quero falar pra você sobre a Jetvix. A Jetvix é a melhor opção pra você que está buscando fazer aí um investimento, onde você poderá operar os seus negócios. A Jetvix não é apenas uma plataforma de negociação, e sim uma plataforma financeira universal e moderna, onde você poderá comprar e vender ações no mercado. E vale lembrar que pra se cadastrar lá é muito simples e muito rápido, não gasta nem 5 segundos do seu tempo. E ao se cadastrar lá na Jetvix, você ganhará uma conta demo, onde você vai estar podendo fazer testes aí nas suas operações. E também você ganhará um super bônus no seu primeiro depósito de 100%. E pra estar ganhando esse bônus, você vai estar se registrando pelo meu link, que eu vou deixar aí na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. E ao se registrar pelo meu link, você vai estar ganhando esse incrível bônus de 100%. Esse bônus irá dobrar o seu primeiro depósito. Ou seja, se você depositar 100 dólares, você terá 200 dólares pra negociar na plataforma. Invista com responsabilidade e lembrando que a plataforma é apenas para maiores de 18 anos. Então, amiga, e o outro aqui de cima? Valeu, Larissa. O que você tá gritando aí, irmãozão? Igual um bocó? Quem tá gritando eu? Caralho, bonitão aí, viado. O que? Meu jogo? Vai, skin. Não, o jogo, mano. Ah, tá ligado, né, cachorro? Não tem jeito. Escuta o teco aí, rebenta aí, viado. Ele tá me dando injeção, cara. É meu esteladorzinho, você quer? Rebenta, rebenta aí dentro, filho. Que isso, viado. Freitas, você quer que eu mato o estelador? Caralho, viado, viado, esse cara jogando, viado. Botou gelo, viado. Que isso? Ah, porra. Caralho, viado. Que isso, viado. Vou deixar ele voltar, viado. Vou deixar ele voltar, vou deixar. Vocês tem que ver esse cara jogando, viado. Eu não sabia que era assim, não, viado. Eu tenho que ficar jogando dano tic, tá ligado? Esse é o libera-cursor? Aham, os caras jogam, tipo, ou aqui no F ou no F1 aqui em cima, tá ligado? A maioria, né, viado? Ih, viado, então, viado. Ah, qual foi, viado? Eu vou te falar, é o mesmo... É o cara aqui da frente que tá me deitando de bait. Ele acha que eu volto, é só ele não dar um tirinho no pai, né, troca? Voltei. Voltei. Muito bom dia, meu povo. É isso, muita gente, troca. Bota o Freitas antes pra jogar. Moleque, se eu botar o Freitas no emulador, eu acho que ele se machuca, troca. Ele quebra o pulso e nunca mais ele joga no mobile, filho. Não, isso aí que tu tava fazendo, filho? Não, isso tudo não, dá pra jogar mais suave, tá ligado? É porque aqui já... É porque tu é pro play, né? Já é na rataria do Mang, né? Aí é pro play desconhecido. E aí, monzão, você quer que eu bote o mobile aqui ou você quer se arriscar no emulete on Champions? Eu não sei nem, não dá pra jogar não, velho. Não sei nem onde tem tecla aí. Viado, é só andar aqui, ó. W, S, A, D, A e o F é... Mano, o F é pra quem quer ter sense, irmão. Quem não quer ter sense, é só jogar com isso aqui assim, ó. E gelinho, gelinho. Gelo é no quê? Tudo padrão, tudo padrão? Aqui, ó. Ó, Q, gelo. E o resto tudo aqui assim, ó. Shift, corre. E dá-lhe. Caralho, quase fiz merda, velho. Quase tu... Isso, né? Ó, desliga o PC. Bota aí. Vai dar pra jogar essa bomba pra mim, é? Deixa eu conectar o outro fone. Viado, f***, menos 10k na live, viado. Não, não vai ficar não, cara. Não vai ficar aí, cai em... Ei, menos 10k na live. Rapaziada, não sai da live não, mano, por favor. Cai em chip, viado. Em algum lugar que ninguém vai te matar. Ô, irmão, pelo amor de Deus. Pula da avião, aperta F, aí vai sair a setinha, aí você pula. Vai ter que ensinar o padre a rezar missa, f***. Não tem respeito nenhum nessa bomba aqui. Vocês vão ver o que é gameplay de altíssimo nível. Vocês estão acostumados a ver esse boteco jogando? Agora vocês vão ver um verdadeiro pro player. Essa roupinha ficou maneiro. Eu acho que ficou. O que tu tá querendo? Ah. Pô, vou dar um buia bolado, tá? Buiia bolado o quê? Viado, você tá caindo OBS, que isso, viado. E lutear, e lutear. Tem lutea automática? Como é que é lutea? Viado, ó. Lutea. Roda o scroll do mouse. O scroll do mouse. Viado, viado, viado. Perdi a linha aqui, viado. Scroll do mouse, cara. Aqui, pega. Hum. Filha da... Agora você descobriu como é que eu pego o loot, né? Vamos lá, viado. Tá porra, viado. Porra, mas aí eu fico soltando a seta pra escolher o que eu quero. Senão sai pegando tudo, filho. Viado, que cara nojento, mano. Ele baixou o macro pra lutear, mano. E aí, como é que... A panelinha tá aqui. Ah, sobe. Vou lutear só nesse... É? Irmão, só não vou te matar porque eu não sei jogar aqui, mano. Senão você já é de arrastar pra cima. Caiu um boteco aqui. Ele vai sentir a minha ira agora. Sem se pedra, velho. Não, para aqui. Sem se pedra, filho. Arma na mão pro player. Como é que puxou... Mano, eu peguei. Tô vendo. Você tem a malha emor nesse, viado. Você tem um... Aqui, ó. Aprendi até a liberar o cursor, viado. Vira, esse telador vai me matar, viado. Vai não, cara. Opa! Meu Deus, você botou o telador pra chorar, viado. Eu achei que dava pra reviver, mano. Já faz uns cinco minutos que eu tô aqui. Eu tô acostumado a cair a lutear rapidão. Aí dá tempo, tá ligado? Mas eu não sei. Ah, isso daqui é pedra, hein? Isso daqui é pedra. Como é que tu joga essa bomba aqui? Mexendo até o... Caralho! Quando é que tem outro fone aqui? Aí, bonzão escutar a tua voz no retorno. Por que que tu não bota no seu também? Ah, eu tô me adaptando ainda com isso. Caralho, mas o teu fone não é a mesma parada que o meu, não. Tem uma configuração toda pá, né? O meu é tudo varzeado, né? Minha voz segue... Igual aquela mulher do... Ô, ômega 3! Ah, viado, isso aí é mais engraçado, né? A véia vende o bagulho pra tu ficar, como? Mais jovem? E ela tá quase morrendo, tá ligado, viado? Fumou uns 40 cigarros no dinheiro. Ô, mano. Uma kill. E essa kill foi do telador. Vou marcar uma caça ali. Eu tô indo comprar um capa, né, mano? Não posso aloprar, não. Vou dar buia, família. Calma aí, relaxa. Vocês acham que eu vou chegar já como? Com o pé esquerdo? E a fera é andando e dando panelada, filho. Fala dele. Chamando, vem, pra tomar. Só brota, pra ver aqui, ó. Comprar uma caça, claro. Só não sei jogar gelo, vendo? É o quê? Já testa aí, filho. Então, eu sei que é o quê? Mas eu não sei jogar, ó. Aí você não entendeu. Tu gosta de colocar em que tecla? Eu nunca... Eu nunca coloquei em tecla nenhuma, não, doido. É, né? Eu esqueci que você é uma... Mano, eu... Ah, não. Eu já usava no e, que tô aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O meu bagulho, como é que fica? Já fica aqui assim, ó. Aí eu só conecto e marcha. O meu era o gelo, quando eu joguei... Eu joguei dois diazinhos no emulador. Tem até um vídeo que eu fiz. É mesmo? Hypo? Hypo? Deu um hypezinho. Mas faz muito tempo. Na época, eu não pegava muito abismo, não. Rapaz, já ia botar tu pra chorar. É a caça. O que é a caça? M, né? Oxe, como é que eu entro no mapa, viado? Vilão. 360. Nego 360. Oi. Nega, só capa. Não miro no... Oi. Toma, família, ó. Ah. Ah. É só botar a cara rachada, mate. Nego 360. Você lembra da época que ele deixou aquele frazão? Falou que o Igor X usava macro, velho. É que dava 360 e parava no mesmo lugar. Quem usa macro pra dar 360? Você lembra disso aí, não? Lembro, pô. Caralho. Mas você não tá entendendo, filho. O cara aparecia desses vídeos pra descobrir quem é o dono da Blaze, filho. O cara fazia os vídeos contando o maior mistério, né, tropa? Macro dos 360, foi isso mesmo, filho. Se liga, filho. Caralho, já tô vendo o cara lá em cima da casa, né? Olha isso, viado. É, você não enxerga. Olha isso. Dá pra pegar... Ah, não. Tá ocorrendo. Caralho, que bizarro, mano. Não tá nem no suave, filho. No suave é roubado, tá? Suave, você consegue ver atrás da parede. Maluco, no... Ah, oba! No mob o cara tá aqui, eu não enxergo, ó. Peguei. Ah, moleque, tu subiu aí, tu vai tomar o ruchadão da lenda. Da lenda. Brata, trapinha, avião. Ó, meu. Não tem empurrador, tá com a melhor sensação dele. Olha lá, ruchadão. Viado. O cara tá de troca, o viado. Brata no YouTube, hein, família. Toma online. Porrada é ele, telador, porrada é ele. Tá fazendo granada, eu vou subir de... Viado. Vou botar ele pra chorar, velho. Tá de troco! Meu Deus, freitas! Caralho, que cara horrível. Mano, você, ó... Viado, esse mouse tá zoado. Não tá zoado. Você não desceu o mouse, você só ficou atirando e... E tem que descer? Óbvio. O cara tá agachado, como é que você vai dar capa nele? Mano, viado, puxei o bagulho pra direção da cabeça do maluco e não subia, mano. Eu sei se pedra lixo, aumenta essa Y aí. Não, você quer aumentar a Y? Não, viado. Calma aí. Não, você quiser mexer na sense? Peraí, tá aqui a uma... Eu tava pegando... Para de rir aí, caralho. Faz colacho. Conta pro chat aí o que aconteceu. Mano, o que que acontece? Eu tava pegando o esquema das teclas, tá ligado? Eu aprendi... Vocês viram que eu aprendi a dar o dash do Tatsuya. Aprendi a agachar, que é no C. É bem padronzinho. Só que agora eu preciso pegar o esquema do... Tá ligado? O puxadão, pai. Ah. Você viu que eu só não tô dando capa, mas a move... Pulando, dando panelada... E o cara no stand? Ah, você me conhece. Aí eu falei, ô, te conheço da onde, rapaz? Calma aí, né? Aí ele... Eu não dou capa, eu só dou peito. É um bagulho assim, você já viu essa... Não. Nunca vi esse meme? Não, eu não dou capa. Que isso? O chat já escutou, já não escutou não, chat? Eu pensei que tava falando do Manuel Gomes. Eu não dou capa, eu sou do Pentium. O Manuel Gomes fala isso? Não, pô. O jeito que ele fala, tá ligado? Ah. Conheceu o Manuel Gomes falando caneta azul. Caralho, tu abaixa aqui? Sua batalha... Melhor que o bagulhinho do iPhone. Moleque, você confia, pai? Dá pra baixar em tudo que é lugar, filho. Você confia? Aqui, ó. Onde eu tô caindo. Baixou aqui também. Ah, pô. Aqui é no Discord? Pra você abaixar os caras do Discord aqui? Ah, era. Essas eu nem mexo direito. Tem mais móvel nessa mesa do que na minha casa toda, viu? Feitas no emulador, tá melhor que o Boca. Caralho! Esculacharam o meu mano bocado, assim. Moleque. Onde você tá caindo, viado? A área azul, viado. Óbvio que você vai... Calma aí, calma aí, que não vai dar bom. Tá zicando, pô. Caralho, o cara pegou um MP40 ali. Porra, você tem um escudo mal. Viado, ele tá dando dash atrás de mim. Ih! Gelo pra trás? Que gelo tem? Não, de gelo. Ai! Ai, calica! Seu boteco horrível! Ô, God! Sai daí, rapaz! God! Uuuh! Rapaz, tá, tem mais. Fica ligeiro. Caralho, você viu? Eu falei pra você. Você tá bem, pai. O mobile quando vai pro laguão é muito engraçado, trapa. Melhor que eu nunca... Porque, tipo assim, começa a meter umas move, nada com nada. O Freitas parece que ele tem... Cada um segundo ele dá um choque, assim, ó. Aí, ó, ó, ó. Ó, minha habilidade tá carregando. Então, toma. Filho, peguei papo. No papo o resto. Peguei o esquema agora. O jogo foi, voltou. Ó! Viado, viado. Relaxa, você tem mais uma chance. Você morreu tão rápido na partida que você vai voltar, amigão. Mas vai pra... Tá ligado? Mas você tá ligado que eu só morri porque eu tomei costas, né? Não, com certeza. Relaxa. Eu fui tentar fazer uma agachadinha. Parece um galo. Mano, qual é o, tipo, o pessoal que joga no emulador? Quem é o pior, mano? O piorzinho do momento que joga, assim. É emulador? É emulador, mas, tá ligado? Cansado. Porra, tem vários, filho. Quem? Uma rapaziada toda. Ah, tem cara ali, mano. E a olhadinha, né? A olhadinha, não. Eu jogo sem olhadinha. É. Se fosse pro player, tinha. Porra. Ei, tu tava olhando, jogando aqui, ó. Olhar pro lado, já era. Se eu fosse emulador, pôr. Quem é, rapaziada? Fala aí, ó. Os caras tão falando, ó. Racha, gorila. Racha, Flávio. Boca. Racha, racha, tá amassando, tá? Jogando o fio. Tem cara aí, tem cara aí. Aqui, ó. Guilhado. Tem gelo, cara. Bugou a senso, velho. Aqui, como é que desbugou o emulador? Pode desbugar no F11. Mano, o cara meio travou esse doente, velho. É? Mano, tá de troga de novo, velho. Ah, vou botar esse moleque pra chorar, velho. Calma aí. Tem um cara sem esquerdo também. Legal, esse daqui. Costa sua. Como você sabe? Ué, que eu tô escutando também, né, cara? Seu fone que é o meu, tá me... Velho, o cara tá tentando te matar de troga com 10 metros de distância. Meu braço tá doendo, velho. Meu braço tá doendo, juro. Não, para, velho, não para. Tem um aí, tem um aí. Cara, dá pra jogar esse nome, velho. Como é que não dá, viado? É muito ruim, hein, mano? É muito fácil. Você tá inventando, viado. Você tem que ficar parando de ficar fazendo isso aqui, assim, ó. Tá igual um doente, balançando o mouse. Só anda na moralzinha mesmo. O que que acontece? Quando bugar o emulador, ó, eu desbugo a seta, vou dar uma desbugada no F11 aqui, assim, ó. Tá ligado? F11. Bum. Aí eu desbuguei e já era. Continuo jogando. Realmente dá um talentinho, né? Deixa eu colocar aqui a camerazinha pra nós, trapa. Tá ligado? É esse aqui. O anti-election. Porque senão... Ah, você faz também? Moleque, cai 30 pelengos na mesma partida, viado. Pô, mas você bota a câmera e dá gol, pô. Não, mas você tem que parar de contar a tática, né? Eu boto a câmera pra ficar enrolando, entendeu? Eu faço isso. Eles leem o meu dedo, mano, quando eu aperto no Startup. Aí, mano, última chance. Pode, chat? Última chance pro Freitone é esse? Não, vai sair o boi. Eu vou te ajudar agora. Não, beleza. Agora eu vou jogar na moralzinha. Quer saber? Ó, eu falo no teclado e você no mouse. Bate. Vai dar bom. Vai mesmo? Caralho, não. Vai amassar, viado. Você vai no mouse, eu vou no teclado. Mas o meu ponto fraco, viado. Viado, então eu vou no mouse, então, viado. Não, não, não. Calma, vai aí. Eu só puxo. Não, puxo e bota o gelo, rapaz. Tá, tá, tá. Quando você for gelo, você... Gelo! Já é. Rapaziada, ele vai estar... Mano, ele vai estar no mouse, eu vou estar no teclado. Viado, isso aqui vai dar muita merda, viado. Mano, ele vai estar no mouse, eu vou estar no mouse, eu vou estar no mouse.